Eu sou Bia Fernandes e vou apresentar o que os astros revelam para o seu signo. Confira as previsões da astróloga Rosa de Mauro. Ares. A partir de hoje, o sol fortalecerá sua posição no trabalho e incentivará cuidados de saúde. Aproveite para fazer exames médicos ou tratamento, atividade física e priorizar seu bem-estar na organização da rotina. Demandas aumentarão com o novo empreendimento. Crie estratégias impulsione a carreira ou um projeto ambicioso e assuma mais poder. Mudanças à vista. Touro. Empatia e sincronidades marcarão os encontros de hoje. Espere por muitas emoções e surpresas gostosas. O dia trará abertura a novos relacionamentos e alinhamento com parceiros. Os desafios ficarão por conta da família ou de uma pendência do passado. A partir de hoje, o sol fortalecerá sua identidade e trará mais espaço para o prazer, criatividade e amor em alta. Gêmeos. A partir de hoje, o sol iluminará o passado e a vida familiar. Fortaleça as bases afetivas e invista no seu conforto e equilíbrio. Este será um bom momento para cuidar da saúde, mudar os hábitos, reformular a rotina e tornar o cotidiano mais saudável. Conversas esclarecedoras trarão maior serenidade para tomar as melhores decisões e construir um futuro com mais segurança. Câncer. Amplie contatos, aproxime irmãos, vença burocracias e atualize documentos. A partir de hoje, o sol esclarecerá dúvidas e trará mais clareza nas comunicações. Conte com ótimo desempenho em entrevistas, apresentações, reuniões de trabalhos e atividade de grupo. Aproveite também para elaborar condições de um contrato, renegociar acordos e formalizar uma parceria. Leão. Caminhos de crescimento financeiro e investimentos ficarão mais claros a partir de hoje. Com a entrada do sol na sua área do dinheiro, planeje o orçamento e desfaça confusões nas contas. Valerá também se prevenir contra fraudes e gastos imprevistos. Resolva assuntos de família e renegocie acordos e reveja escolhas. Decisões de hoje trarão mais confiança no futuro. Virgem. Uma viagem poderá ser decidida às pressas. Conte com imprevistos e também com uma surpresa gostosa que despertará sonhos. A entrada do sol em seu signo trará mais vitalidade, brilho e animação. Caminhos de maior realização pessoal ficarão iluminados. Comece um novo ciclo em sua vida. Você poderá finalizar um contrato e firmar outro. Prestígio e poder pela frente. Libra. Assuntos financeiros estarão em destaque. Dê andamento em negociações e ganhe mais tranquilidade. A partir de hoje o sol trará autoconhecimento e maior sintonia com a sua força interior. Afaste pensamentos negativos e finalize um longo ciclo com expansão da consciência e mais estabilidade. Renegocie acordos com parceiros. Mudanças positivas pela frente. Escorpião. A vida social ficará mais animada a partir de hoje. Entre no novo grupo, amplie amizades e fortaleça sua posição na equipe. O sol trará espírito colaborativo e soma de forças com parceiros. Espere também por surpresas gostosas e clima mágico no amor. Emoções estarão à flor da pele hoje. Crie novos planos para o futuro a dois. Casamento e associações em alta. Sargitário. A partir de hoje o sol iluminará caminhos de maior realização profissional e de sucesso. Renegocie o salário ou firme um novo contrato e garanta mais tranquilidade na área financeira. Se deseja mudar de trabalho, a fase trará ótimas oportunidades. Você poderá finalizar um projeto e iniciar outro que permita mais mobilidade. Acesse a documentação e ganhe liberdade. Capricórnio. Soluções jurídicas, viagens e vida social animada manterão o astral em alta e desenharão um cenário positivo para o futuro. A partir de hoje o sol alargará seus horizontes. Entusiasmo e otimismo estarão de volta. Embarque em novas experiências. Aumente a exposição, assuma maior protagonismo e brilhe publicamente. Criatividade, prestígio e projeção em alta. Aquário. Uma proposta profissional virá na direção dos sonhos. O dia trará oportunidade financeira, popularidade e novos planos para o futuro. Espere por sucesso dos empreendimentos e planeje mudanças. O pensamento se voltará para temas existenciais e busca de um sentido maior para a vida. Aprofunde o diálogo com o par, resgate elos do passado e decida rumos. Peixes. A entrada do sol na sua área do casamento trará posicionamentos claros e mais entendimento. Parcerias e associações também serão beneficiadas nessa fase. Aprenda com novas referências e construa relações de confiança. Algumas diferenças virão à tona e inspirarão reflexões. Conte com grande empatia em novas conexões. O dia trará encontros poderosos e transformadores. Quer saber mais sobre o seu signo? Acesse o portal Metrópolis. Eu volto amanhã com as previsões do dia.